Existe Hot Wheels de 10 mil reais? Sim, existe. Existe Hot Wheels de 20 mil reais? Sim, existe. Porém, a gente não quer aqui nesse vídeo mostrar esses Hot Wheels, mas sim quanto custa, quanto lança e como você pode adquirir no preço de quando lança. E além do que, vamos mostrar os últimos lançamentos e falar se tende a subir ou a descer de valor. Pra quem não me conhece, meu nome é Murilo Gianetti, eu sou do canal da LG Minas da iCast, um canal de carros em miniaturas, Hot Wheels, Johnny Lightning, Auto World, carros em miniaturas. Eu sou um colecionador e vivo disso, vivo disso. Hoje eu vivo disso e sou feliz pra caramba com isso. Então, faz dois anos mais ou menos que eu comecei esse canal e trago todo dia às 8h15 da noite conteúdo desse meio, desse mundo. Existem inúmeros colecionadores. Você gosta desse tema? Se você quer o kit paraquedas, já se inscreva aí, acente o botão de curtir, roda a vinheta que a gente vai falar que é um vídeo interessante. Bora! Bom, sem muito dramaceiro aqui, a gente vai daqui a pouco pro estúdio. Hoje a gente vai abrir isso aqui, um dos últimos lançamentos do RLC, produto limitado. Olha, número 700, hein? Número baixo, referente a 30 mil. Vamos falar quanto custa, vamos falar pra quem não conhece, quer adquirir. Eu vou explicar nesse vídeo. Também tem a Pink Party Car, polêmico também, esse aqui já não vem numerado, né? Tem muita coisa acontecendo, mas quando a gente for abrir esse aqui eu conto pra vocês. Tem esse aqui que a gente já mostrou aqui no canal em outubro do ano passado, mas agora a gente vai fazer um unboxing aqui literalmente pra vocês. Tem esse aqui da BAP, né? Que é relacionado com as NFTs, que também ali foi, hoje esse aqui foi a venda no dia a 25 dólares, que hoje ele já vale ali na casa dos 180, 200 dólares. Vamos abrir também, não abrir, tá lacradinho aqui. E vamos falar desse carrinho, um carrinho que eu adquiri algumas semanas atrás. E eu quero mostrar pra vocês, explicar porque teve tanta valorização, quanto vale. Esse aqui vale mais de 10 mil reais. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar tudo isso aqui, vamos pro estúdio. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, quer comprar esse tipo de produto? Pelo menos esse, esse, esse e esse. O site é mattelcreations.com. A gente vai deixar aqui na descrição, na tela, em tudo, tá? Você paga uma anuidade e você vira membro desse clube aqui, ó. Headline Club, tá? Custa 10 dólares a anuidade. Pô, eu ganho alguma coisa pra ser membro? Não, você não ganha nada. Você ganha lá o direito de compra no site, tá? Desses produtos exclusivos. Eu vou começar com esse aqui, que esse é Blown Deliver. Uma curiosidade, essa Blown Deliver teve uma em 2011, que foi uma das, a primeira que lançaram, ela é vermelha, e ela foi mais pro Brasil, quando tentaram fazer o Headline no Brasil, do que pros Estados Unidos. E isso trouxe uma mega valorização na época. Na época, pra você ter uma noção, eu comprava no Brasil de 30, 40, 50 reais, porque o preço oficial era 20, e era comercializado aqui na América a 200 dólares, tá? Infelizmente esse cash não tá num hype hoje em dia, né? Tanto é que esse produto não esgotou no site. Os Pinky Cars, que é esse aqui, ele é feito... Vamos abrir aqui enquanto eu falo pra vocês. Ele é feito por um... Por um... Nas convenções da Hot Wheels, que acontece duas vezes por ano, até 2019, tinha o RLC Party. O que é o RLC? É o Headline Club Party, né? Que acontecia na sexta-feira, onde a Mattel... Olha que linda, é toda espelhada aí, ó. Vocês conseguem me ver aqui, ó. E tem o Headline, né? Que é a linha vermelha em volta do pneu. E aí, quem era sócio do Headline, ia nesse evento, né? Tinha que comprovar a sua... A sua titularidade de membro, né? Que esteja em dia. E você pagava, na época era até gratuito. Aí depois passou a ser 10 dólares, aí passou a ser 20 dólares. Aqui, ó. Big Pink. Antigamente escrevia um... Party. Big Party, né? E aí agora é 20 dólares, só que desde 2019 não fazem mais as festas. Esses produtos Pink, eles eram limitados em 5 mil unidades, e mesmo assim eles não vinham holografados. Mas eles sempre falavam nos parties, né? Que eram 2 mil destinadas ao evento, que normalmente são 2 mil pessoas. E o que não vendesse iria eventualmente ao site, aqueles que não tiveram oportunidade de estar presencialmente no evento. Então, esse aqui foi ao ar há duas semanas atrás, a 25 dólares. Não esgotou. Eu achei bacana, sim, por ser rosa. Eu sou fã de miniaturas rosa. Meu primeiro projeto exclusivo com a Johnny Lightning foi rosa, né? Não posso mentir, tenho mais projetos rosa vindo aí pela frente. E esse aqui vale mais? Vale. Vale hoje uns 45 dólares, aproximadamente. Então, duas semanas atrás, já teve uma pequena valorização. Agora, esse aqui é o Hypo Howler. Eu adoro as miniaturas RLC e todas elas vêm com o Protector Pack, tá? Que é esse protetor de cartela ou escrito Hot Wheels ou grafado licenciado. Então, o Hypo Howler também foi pro ar há 25 dólares. Esse aqui teve uma valorização um pouquinho melhor, mas não muito melhor. A galera também não tá muito fã desse casting. Esse aqui, ao contrário, já é limitado. Eu até vou ali dentro. Eu tenho mais um que eu consigo comprar dois. E esse carro, ele foi transformado pela Gas Monkey. Tá até aqui o logo da Gas Monkey, né? E o primeiro que lançou, ele é um vinho. Aí depois veio o verde e agora vem o azul. Eu vou pegar ali o outro ali rapidinho, pra ver se eu tenho uma numeração mais alta, que vale menos, né? Quanto menor o número, mais vale. E como eu tenho dois, um eu vou ficar na coleção aberto e o outro vai pra venda ou troca, não tenho por que eu abrir esse aqui. E eu acho que eu tenho na minha coleção Luzi, né? Ou seja, aberto o verde e eu trago pra mostrar pra vocês em um segundo. Bom, de vez a gente abrir a número 700, vamos abrir a número... O que número é essa? Eu nem vi também. 23.772. Produto holografado, licenciado Ford, Gas Monkey. É bem importante essa questão, né? Não é todo mundo que entende, infelizmente. Mas vamos lá. Abrir aqui. Eu acho que eu odeio quando eu abro assim, velho. Ai, que beleza. Vamos lá, vamos abrir aqui. E eu falei que eu ia mostrar mais uma, né? Ó, que brava, velho. O que eu mais gosto dessa miniatura é essa parte aqui do motor. E nem é essa a parte do motor, é tipo o câmbio. Olha o câmbio como é perfeito. Se liguem no câmbio como é perfeito. Especialmente dessa que pintaram o câmbio de prata. Na outra que eu vou mostrar pra vocês, pintaram da cor do carro e aí não ficou dando muita aparência. Ó, apenas uma pessoa pilotando. Um volante só no meio lá. Dodge. Ah não, é Ford. Aqui, Dodge. Ford. Top, velho. Top, o bagulho é louco. Carro de arrancada, né? A Johnny Lightning tem esse casting também. E a mesma pegada. Rodou na atrás, rodinha na frente. Que isso? Oxe, tem uma massa aqui. Oxe. Queria ser um papelão aqui. Sujo ainda. Mas enfim, ó o tamanho da rodinha aqui na frente. Achei massa demais, cara. Achei massa demais. E ah, só mostrando pra vocês que eu falei que ia mostrar mais um. Esse aqui é o que fizeram de Natal. O primeira edição, infelizmente, não tenho. Acredito que eu tenho lacrado, mas luz e assim aberto não tenho. Olha que louco o motor assim. A correia, os escape, as pontas do escape. Louco essa miniatura. Gostei demais. Gostei demais. Essa aqui depois vai ter lá no nosso site. Não sei se hoje ainda, mas enfim. Vamos abrir a da Goofy. Essa aqui a gente já mostrou. Aqui no canal. Caixinha. Cara, quando essas caixinhas brancas, a valorização é certa. Essa aqui também foi no ar, no site da RLC. Essa aqui eu acho que foi R$29,90. Produto também é licenciado Goofy. Tá aqui o logo e o licenciamento da Goofy. Top. Esse aqui a gente já tinha mostrado na convenção, quando a gente foi na convenção. Olha que louco. Gente, coleciona esses carrinhos. Quando chega, já tira esse elástico. Esse elástico aqui, ao passar dos anos, ele pode totalmente lascar a sua miniatura. Tá? Então chegou... Ah, mas eu coleciono lacrado. Tudo bem. Tira da caixinha, tira o elástico. Tá? Você tem essa miniatura? Abra ela aí na sua casa. Tira esse elástico. Ainda mais se você mora em um lugar com temperaturas quentes, esse elástico ele tende a contrair, grudar na tinta, e ao passar dos anos, você vai perder a tinta, a pintura da sua miniatura. Tá? Então o Goofzinho aqui, deixa eu ver se trouxe minha chavinha. Ele não vem numerado, né? É uma falha, porque deveria ser numerado. Eu vou abrir aqui rapidinho pra nós. Se quiser acelerar aí, pode acelerar essa parte. Então eu já tirei aqui da base. Mostrando aqui pra vocês. Olha que lindo isso aqui, cara. Datsun 510. JDM. Placa Goof. 510. Bem criativa a placa. Aqui em cima escrito Datsun. Não sei se vocês estão vendo. A outra lateral. Datsun. Firestone. Tem outro ali que eu não enxergo. Pneuzão de borracha. Base pintada. E o motorzão aqui. Bravo, hein? Olha o motorzão bravo, velho. Olha. Tudo pintado no detalhe. Tudo pintado batendo a cor. Show de bola, velho. Adorei esse carrinho. Adorei. Vou deixar aqui a propagandinha da Goof. Agora, esse bicho aqui eu não consegui no site da RLC. Porque, pessoal, não é porque você ser cadastrado que é garantido você conseguir produtos, tá? Esse aqui eu passei nervoso. Na verdade, eu já estou até trabalhando com o meu psicológico para não passar nervoso. Mas, vamos lá. Esse aqui eu acabei comprando no eBay. Paguei 200 dólares. Não consegui no dia. Isso aqui foi algumas unidades à venda nas lojas BAP. Essas lojas existem mais de 25 ou 30 lojas no Japão. Mas foi tipo de 25 a 50 unidades nas lojas à venda. Teve loja que não recebeu pelas informações que eu tive. E teve a loja que... A maior loja que é a principal recebeu 50 unidades. E o restante foi para o RLC. Temos aqui... Top demais esse carrinho. BAP. BAP é a tal da NFT, né? Que são as... Imagens criptografadas do macaco louco, né? Inclusive, pessoas como o Neymar compraram essas NFTs. E aí, a Hot Wheels, no hype da vida, fez uma collab aí também com todos os direitos autorais com a BAP e a Mercedes. Porque aqui, para produzir um negócio desse, tem que ter autorização da BAP, da Mercedes, da Hot Wheels, né? Se escrever Firestone no pneu, tem que estar escrito também aqui. Então, aqui, ó. Vem lá. Mercedes e Hot Wheels. Em algum lugar deve estar escrito BAP, mas aqui está BAP, né? Lógico. E aí? Top, né? Asas de gaivota. Abre e fecha. Terceira, quarta, quinta vez, eu acho que a Hot Wheels faz esse casting. Lançou uma exclusiva para a IWC. Lançou duas cores no RLC. IWC são os relógios, né? Depois teve o RLC. Teve uma prata. Nossa, eu estou quase quebrando o carrinho. Então, agora sim, mostrando nos detalhes fora da base, né? Embaixo, cromadinho. Muito bem feitinho, muito bem feitinho. Deu uma queda os valores, né? Quando foi o hype ali no dia, você via 200, 300, 400 dólares. Eu paguei 200. 206, eu acho, com frete. E aí agora você acha na casa dos 170, 180. Mas é normal. Sobe, dá uma descida e depois volta a subir. Só que você também não perde dinheiro, não. Então, isso aqui, pense daqui, vamos supor que vem as NFT, as criptomoedas venham com força, né? No mundo afora. Só que daqui cinco anos, as NFT da ABAPE vale mais do que vale hoje, né? Daqui cinco anos, quanto pode valer esse carrinho? Então, fica a dica. Aí, e isso aqui também foi a venda a 25 dólares. Só nessa aqui, a valorização foi seis vezes. Vocês ficam alguns, né? Não todos. Quem entende contexto, né? Entende o propósito do canal, que é falar como as pessoas adquirem. Quer falar a minha opinião, se eu gosto ou não. Pra falar de qualidade. Pra falar de valor também, que isso aqui é uma coleção. Isso aqui não foi de graça. Você não chegou e foi lá e pegou de graça. Você pagou. Então, existe um comércio, né? E, então, eu falo sim. Isso aqui você comprou, quem triplicou. No mesmo dia. No mesmo dia. Conseguiu a confirmação no site da RLC? Cinco vezes já vale mais no momento. Isso aqui já é um produto diferente. Esse aqui não é no site da RLC. Isso aqui eu consegui pra minha coleção. Eu coleciono o Porsche, pra quem não sabe, né? Eu era proprietário de uma unidade. Infelizmente, sofri um acidente e deu perda total. Mas, esse aqui é um produto Toy Fair. Tá vendo aqui, ó. Toy Fair 2018. A Toy Fair é um evento fechado da Mattel, onde eles chamam os compradores, os seus principais clientes. Fazem um evento mostrando os próximos lançamentos, um evento de agradecimento e tal. E a pessoa que foi convidada acaba recebendo lá presencialmente um produto. No caso, esse aqui. Esse aqui eu não vou tirar da base, porque ele vai pra minha coleção assim mesmo. Existe uma outra embalagem. Uma caixinha... Marrom, de papelão. A pessoa que me passou essa daqui não tinha. Mas, tudo bem, paciência. Seria bom ter, porque se cai no chão, protege o acrílico. Mas, esse produto, no caso, ele foi entregue gratuitamente. E... Mostrando aqui pra vocês. Eu não sei se eu já tinha mostrado esse produto no canal. Eu já tive esse produto no passado. Na época, eu paguei... Em 2019, eu paguei 800 dólares nesse produto. E aí, vem um cliente e falou assim, eu te pago 20% a mais. Ou seja, 960. E eu acabei vendendo pra ele, porque eu falei assim, ah, depois eu consigo outro. Eis que eu não consegui outro. Eu consegui isso aqui lá na convenção da M2, quando eu fui agora pra Los Angeles algumas semanas atrás. Quem acompanha o canal aqui viu esses vídeos. E eu paguei 1.500 dólares nesse produto. Então, só que eu paguei barato. Pô, barato, você é louco? Pagou 1.500 dólares. Sim, barato. Esse produto hoje, ele vale cerca de 2.000 a 2.500. Chega a ver até 3.000 dólares essa miniatura. Pô, MG, por que tão caro? Já falei. É um produto super exclusivo. É... Pra quem foi no evento. Diz as lendas que apenas 300 unidades foram produzidas. Tá? É difícil dizer com precisão, porque não vem holografada. mas é o que dizem dessas miniaturas Toy Fair, pra quem estuda, pra quem vai atrás essa informação, que é uma média de 300 unidades produzida. Não só Toy Fair, como essas collabs assim também. Bom, então, só concluindo aqui, né? Pô, existe liquidez pra esses produtos? Sim. Esse produto aqui, ó, que eu falei hoje que vale 2.500, 3.000 dólares, é raro ver quem tem e que você põe a venda se você não tem trabalho de vender. A MG, você recomenda investir em Hot Wheels? Você tem que saber investir. Quando eu falo você tem que saber investir, tipo assim, mainline valoriza sim? São todas? Não. Todas, todas, todas não. quais mais valorizam? Caos reais, um licenciamento bom, o que é um licenciamento bom? Goofy, Gas Monkey, Holly, né? Os licenciamentos mais conhecidos, né? E também, se você estuda um pouco sobre Hot Wheels, você sabe já o histórico de anos atrás, do que valorizou e do que não valorizou, né? Lógico, as premiums, né, são os produtos mais limitados. Então, quanto menos produto produzido, maior a procura, maior a tendência de alta de valor, né? Então, fica aí sempre essa dica pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, sempre dê o botão de curtir, se inscreva, chama lá mais gente pra colecionar, se quiser falar pra eles virem aqui pro canal também, sempre, todos são bem-vindos. Se quiser alguns carrinhos, né, eu tenho um site, mgminis.com, de vez em quando eu ponho umas coisas lá, mentira, todo dia eu ponho produto novo lá, fica de olho, é nóis, tchau! Se tiver com tempo continua maratonando nos próximos dois, e aqui tá aparecendo a bicicleta do meu filho, bicicleta, caixa, enfim, aquelas caixas são bacanas. Tchau! Falei bastante. Tchau! Tchau! Tchau!